Bora lá, bora lá, vê se ele tá acordado, esse pilantra. Opa, visita? Eita, se não tava acordado, vai acordar agora. Passei. Aí, boa, boa, boa. Ô, LG, eu te vi se escondendo aí, eu te vi. Ele lá tentando fugir como um morcego. Ah, queria ver se você ia ser idiota de abrir a porta pra ver se eu tava aqui. Não, lógico que não, não sou tão burro assim. Ó, tem visita pra tua. O que você quer? Eu nem consigo ver daqui. Ô, sou eu, parceiro, olá. Tá, tá, como é que quer te visitar? Eu literalmente não como nada a dia. Obrigado. Isso aí, isso aí, pronto. Cadê minha sombrinha? Cadê minha comida? Ó, só vou te devolver porque tu tá com visita, senão não tinha te devolvido, não. Converse aí, vou ficar ali em cima no meu escritório, velho. Tá, fechou? Tá bom? Não faz o mínimo sentido ele deixar eu sair, eu não entendo até agora por que ele faz isso. Tá cada vez mais fácil de fugir daqui, né? Ô, olha, se liga isso aqui. Tem outra pessoa aqui, mas ela não fala. Eu já tentei conversar com ele várias vezes. E ela tá olhando pro canto ali, não desviou o olhar. Desde que eu cheguei, tava aqui. Eita. Enfim, deu certo, eu consegui. Tá tudo em ordem, então? Já dá pra fugir? Sim, mas eu tô com outro plano. Lá vem, o que você quer fazer? Eu quero sair hoje da cadeia. Certo. Eu quero sair legalmente. Legalmente? Você não quer mais fugir? Não, eu quero ter como fugir. Não quero fugir. Se eu fugir, eles vão sentir que eu sou fraco. Se eu sair pela porta da frente, eles vão entender que eles não podem fazer nada contra mim. Então é o seguinte, eu preciso de um advogado e fiança caso necessário. Tá, imagino que essa função vai pra mim, né? É. Ah, tudo bem, eu dou o jeito. É, eu vou descobrir o que eu preciso fazer, então, basicamente, pra sair da cadeia de uma forma legal. Aí eu te aviso, então, pode ser? Pode ser, pode ser. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar também. Igualmente. Qualquer coisa, você me chama que a gente dá um jeito, ok? Tranquilo. Quer acabar contigo até a porta? Acho que não, eu saio de boa. Ah, então eu vou lá pra minha sala antiga, eu enjoei daqui. Tchau, então, até depois, viu? Fica bem. Tchau, amigão, você também. Polícia, foi isso. Já, eu tenho me dito. Sai daqui, velho. Para de ficar mexendo nas coisas da polícia, velho. Olha isso, ele tá pegando... O que você pegou? O que você pegou? É esse vídeo que eu tenho. Você vai levar o tiro. Valeu, tchau. Abre minha cela aí, eu quero ir pra minha cela. Eu quero saber o que você pegou aí, velho. A luneta. Só a luneta? Abre minha cela, eu quero voltar pra ela. Você vai se comportar dessa vez? Eu vou sair da cadeia. Como assim você vai sair da cadeia? É isso mesmo. Como que eu faço pra sair da cadeia? Uai, tem duas formas. Uma é o julgamento, o outro é... Pagando a fiança. Ah, julgamento é muito chato. Quanto que é a fiança? Deixa eu ver. Como você quebrou várias leis, eu acho que eu vou cobrar uma moeda de ouro pra cada lei quebrada. Não, muito caro. Muito caro? Se bem que é pra se livrar de ti, eu vou te dar um desconto de 70%. Não, 80% de desconto. Você só precisa pagar duas moedas de ouro e você tá livre. Pode ser parcelado? Como assim parcelado? Ué, paga uma parte agora, uma parte depois. Você sabe se você... Dá golpe também é crime, né? É que eu não tenho esse dinheiro. Eu sei, mas só que eu tô perguntando se você vai ter pra pagar depois. Eu tenho que ver, né? Eu sou policial também. Você sabe que nós não temos salário. Eu vou já resolver isso, na moral. Eu tenho que resolver em breve. E como que você vai resolver isso? Você vai falar com o prefeito pra pagar mais pra gente ou o quê? Vou. Vou falar com o prefeito. Porque se ele não pagar a gente... Ou melhor, se ele não me pagar, né? Porque você não é policial. Não sei porque você fica falando de ser policial. Vai lá e pergunta pra ele se você pode admitir alguém. Eu sou policial. Eu vou falar sobre isso daí também com ele. Vou falar sobre isso daí com ele. E é o seguinte, se ele não pagar, eu vou fazer protesto nessa bagaça. Quero ver essa cidade virar uma anarquia. E digo mais, ele falou uma coisa pra mim. O que que ela falou? Ele falou que eu sou policial, eu só tô afastado, então eu quero saber a senha da porta. Eu exijo. Não, depois que você sair da cadeia. Eu vou sair daqui a pouco. Quero saber a senha. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou te mandar, vou te mandar. Pera aí. Mandei, vamos ver. Brat, mandei. Vem aí se funciona. 25, 4, 8, 6, 5. Brat, tu tem um Among Us? Agora que eu vi. Eu ganhei a do Dino. Ah, entendi. Ah, pera aí. Não tem desconto por eu ser policial não? Pra sair? Não, policial não tem desconto em lugar nenhum. Foi a última vez que eu fui pedir desconto, eu fui escorraçado da loja. Ah. É a vida de policial. Entendi. Então, por agora, você tá livre aí, valeu? Você tá livre? Não, como assim? Enfim, quando você quiser sair da cadeia, você me avisa. E se eu tiver lá... Circulando, circulando. Se eu tiver lá fora sem ter pagado a fiança... Não, aproveitando aí que você tá falando várias coisas nada a ver, que ninguém liga, tem um cara lá na solitária que ele tá lendo pra parede a dia, você não fala nada, viu? Daria molhar. É lógico que ele tá na solitária, tinha que ficar louco. Eu não sei se ele tá comendo. Enfim, você sair da cadeia e você tá ferrado se eu tiver aí sem pagar a fiança. Aham. Tchau. Tchau. Bom, aproveitei como vocês viram pra pegar meus itens de volta. Afinal, é bem mais fácil sobreviver aqui com os meus itens. Então, eu tava pensando recentemente nos meus motivos pra estar ou não estar na prisão. Eu tenho interesse em dominar mais partes da cidade, em ser mais forte. E eu até gosto de ter acesso à prisão, porque, querendo ou não, ninguém tem acesso à prisão. Porém, não de qualquer forma. Não numa cela ruim e apertada assim, e muito menos na solitária. Eu tenho um plano no qual vai me fazer ser uma pessoa de livre-arbítrio aqui no servidor. Tendo uma cela segura gigantesca só pra mim aqui na prisão, e não sendo mais um presidiário. E muito menos um policial. Eu não quero mais ser nenhum dos dois. Falar que eu sou policial é bom porque eu ganho acesso aos locais como senhas e outros benefícios como talvez num futuro muito distante de salário. Mas por agora, eu quero ver maneiras de dominar a cidade aos poucos. Mente? Oi, você tá solto? Não. Zoltan! Eu vou trazer o Zoltan. É... Porque ele tá aqui. É porque eu achei que era pra cuidar dele, depois de quando ele era pra visitar. Eu não sabia que ele podia entrar aqui, mas... Oi, Mente. Tudo bom? Oi. Pra ser sincero, o Foca não deixa entrar cachorro, mas digamos que ele é uma Foca, então ele não poderia impedir. Ah, justo. E o Foca nem aqui tava, né? Não é, Zoltan? Mas, LG, você não deveria estar numa cela? Não que eu esteja reclamando. Eu tô numa banho de lua. Faz sentido, faz sentido. Eu sou vampiro. Eu não me esqueço disso, não. Eu cuidei do morcegão, do alface, do Zoltan, todo mundo, até do McEtreff. Você cuida de todos os vegetais que tira. E eles também? Eles também, no geral. A Dina tá olhando de vez em quando pra ninguém fugir, mas uma pergunta. Ah? Você tá precisando de alguma coisa na cadeia? Você parece que tá bem à vontade. Ah, pior que eu tô tranquilinho, cara. Eu vou ver pra sair em breve. Então, tá tudo numa nice. Você tem certeza que a gente não precisa explodir nada, invadir nada, arrumar uma chave, nada? Não, não. Assim não tem graça, né? Quero ser pela parte da frente. Hum, tá bom. O problema é que tá ficando de dia, LG. Você quer que o Zoltan fique um pouco ou você quer que eu leve ele de volta pra casa? Não, tá ficando de dia. Melhor eu voltar pra minha cela também. Tenho coisas importantes pra resolver hoje. Por enquanto, cuida dele. Fica bem, Zoltan. O Akamaru no meio? O Akamaru tá rodando pra ele. Gostou da prisão por algum motivo. Tá bom. Manda um oi pra ele, então. Tá bom? Uhum, uhum. Não tem nenhum recado? Ah, eu vou abrir um restaurante pra vampiro quando eu sair. Hum, isso é interessante. Eu só queria comentar uma coisa. Eu imagino que antes de ser preso você já tinha ouvido falar do espantalho, certo? Não. Então, na cidade tá tendo um cara que veste máscara de espantalho. A gente descobriu que o nome dele é legal e meio que ele anda me perseguindo e os outros da cidade. Mas, aparentemente, eu sou o que ele mais persegue. Pera, tem uma pessoa que tá se fantasiando pra perseguir vocês? Sim, e atacar, na verdade. Até agora ele não conseguiu derrotar ninguém, mas ele ataca e causa muito dano. Ó, mente, eu não acho que você não vai se preocupar, não. Se a pessoa precisa de outra identidade, outro nome e se fantasiar pra atacar alguém, forte ela não é. Pensa nisso. Faz sentido. Mas, assim, se você souber de alguma coisa, já que você tá na cadeia, pega alguma informação, me conta depois. Bom, que foca o prefeito me contratar pra ir atrás dele, eu dou um jeito, mas, enquanto isso, eu sou só um presidiário, mente. Eu sou um policial afastado. Então, se cuida. Qualquer coisa eu trago os outros de volta. Tá bom, fica bem, viu? A real é que eu tava pensando agora e, mesmo tendo os meus quadros que eu gosto, a minha decoração, até a assinha da porta, alguns dos meus itens, estar aqui não é a mesma coisa. O fato do mente ter trazido o Zoltan pra cá pra eu ver ele, um dos meus quatro pets, me fez repensar um pouco tudo e, realmente, eu quero poder sair daqui. Os meus outros planos continuam e a gente vai fazer todos os planos que eu tive. Conquistar mais um espaço daqui, conquistar um poder, dominar tudo, eu vou fazer isso ainda. Não é à toa que eu me preparei tanto, se bem que eu devia descobrir assim, é daquela porta. Mas, eu acho que tá na hora de eu resolver isso. Vai ser 200 reais, duas moedas de ouro. Eu vou esperar o Klaus voltar ou o foco aparecer, vou pedir pra chamar eles e eu vou resolver isso agora. Pra eu ficar livre disso de uma vez por todas. Olha o nomezinho, olha o nomezinho, olha quem tá vindo. Oba! Oba, meu querido, tudo certo? Fala, meu querido. Então... Hã? Eu nunca tanco isso. Enfim, eu vim aqui pra te ajudar. Finalmente. Consegui negociar com o Foca, antes ele tava querendo cobrar 10 moedas de ouro ou mil long. Cara, hein? Bem, bem, cara. Então, eu não sei se alguém tem esse dinheiro. Aí eu fiquei fazendo um choro, dando uma negociada e tudo mais e eu cheguei na casa dos 200. Bom, muito bom, diminuiu bastante. Aí ele falou que eu posso pagar metade agora e metade depois. Não sei o que você acha, eu pago metade e dou um calotezão ou eu pago tudo? Eu gosto da ideia do calote. Vamos dar, então? Pode ser, pode ser. Bom, eu preciso de sei lá porque eu não tenho acesso à minha carteira. Ó, mas tem um lance. Hã? Empréstimo de dinheiro de máfia vem com juros. Então, mas como que você vai com o CMI que acabamos de combinar de dar um calote na polícia? Por que eu não vou dar calote em você? Bom, porque somos aliados, então eu vou confiar. Justo, justo. E qual que é o juros? Coisa pouca, 10%. Ao mês? Ao dia? Nada, semana? Só uma vez, só quando você me devolver só um 10%. Ah, perfeito, então. Muito obrigado, viu? Quando você precisar pode contar comigo também. Enfim. Fechou igualmente. Boa sorte, hein? Em breve a gente se encontra pra mais negócios, tá bom? Valeu. Interessante. Muito interessante. Eu acho que eu acabei de arrumar uma maneira de ficar rico. Eu prendo as pessoas, as pessoas querem sair. Eu sou policial. Além de policial, eu sou meio que um prisioneiro que pode comandar a cadeia. A gente prende as pessoas, elas pagam a fiança e ele me dá parte dos juros. Tons? Não sei, mas... Agora é só esperar o Foca pra eu sair. Vamos esperar amanhecer. É, ele finalmente está chegando. Que calma. Ô, deixa eu te perguntar uma coisa. Cadê o dinheiro? Você já tá fora da cela? Então, lembra que você falou que podia pagar metade antes e metade depois, né? Sim. Eu consegui o dinheiro? Opa! Manda aí. Cadê? Você tem um caixa eletrônico? Não, mas a gente pode ir lá no banco. É aqui do lado, literalmente. Tá bom. Vamos lá, eu te levo de helicóptero. Por sinal, eu já posso voltar a ser polícia? Sinceramente, eu preciso falar com o Apu, velho. Porque realmente eu não sei. Eu ainda vou falar com ele, mas qualquer coisa eu te aviso. Tá bom, vamos ver, né? Enfim, toma aí o seu 100 conto. Não, você não vai fazer. Não. Eu tinha nota de 100. Eu queria trocar só ela. Não é possível que você vai fazer isso. Pelo menos, ó, pra comemorar a tua saída. Aí, ó. Ai! Ô! Ô! Eu tô com 30... Calma, isso daqui dá 100 contas? Ele não sabe fazer contas. Ele não sabe fazer contas. Isso daqui dá... Tá, tá, tá. Tem 100 reais aqui. Tá. Mas falta ainda mais 100. Depois você me paga, né? Depois. Agora é o seguinte. Você tem que fazer mais de salário, né? Agora é o seguinte. Ahn? Eu preciso do Enderjet pra poder ter de volta a minha carteira e o meu teleporte. Vou pegar aí. Bom, finalmente, né? E não tá faltando devolver nada, não? Tá faltando devolver isso daqui, eu acho. Muito importante. É, na real, era todos os meus itens, né? Deixa eu ver. Tem uma foto aqui. Pera, não era... Ah, pera aí. Eu acho que todos eles estão lá na cadeia, não é? Não, não. Eu já peguei. Enfim. Obrigado pela liberdade. Vejo você em outro momento. Tá bom. Tchau. Ah, tem aquela lista de leis que eu quebrei ainda? Só por curiosidade. Não tenho. Não é uma corona pra cidade ali, então? Tá bom. Monta aí, monta aí. Pode ir. Calma aí, calma aí. Talvez eu vou ir rápido. Segura. Segura. Uh! Caramba, que tá rápido. Tá rápido. Ó, ó, de lado, de lado. Quase fazendo 360. Meu Deus. Você quer parar onde? É, no gabinete. Perfeito. Calma aí. Não, aqui tá bom já. Obrigado, aqui tá bom já. Obrigado. Tá bom. Que isso? Você vai morrer? Pronto. É porque eu queria ver qual que é aquela lei que eu ainda não quebrei. Aqui. Proibido duplicação de itens com bugs. Essa aqui ainda tá aqui. E isso também. O Focando trabalha? A real é que eu ainda tenho que cumprir a missão da caixa. Então, tem mais uma lei que nós vamos quebrar. Pra eu finalmente ter quebrado todas as leis do servidor. E essa última lei, só o Tuguin tem o item. Esse daqui. O energético do mod dos skates. Quando você toma o energético do mod dos skates, você fica muito mais rápido que os outros. Tanto que, por exemplo, ó, as vacas estão normais. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. E assim que eu fizer uma manobra, elas vão ficar em câmera lenta. Deu pra ver? E eu sei um bug com isso. Primeiro, eu vou pra cidade, pego um skate que não tá encantado. E eu só tenho que fazer uma manobra, quebrar ele e colocar várias vezes. E eu vou ter que fazer isso várias vezes, até uma hora que vai bugar. Eita, acho que tá bugando. Foi! GG! Nossa, eu falei muito alto sem querer. Ó, o truque é o seguinte. Deixa o skate no chão, pulo com o outro e eu quebro aquele ali e ele vai bugar. Ó, viu? A real é que eu não quero item duplicado. Eu meio que só tinha que quebrar a lei. Então, deixa aqui pra sumir. E agora, caixa de Pandora, saiba que eu quebrei todas as leis. E o melhor é agora. Porque, primeiro, que a gente vai poder tirar essa roupa, por mais que tava estilos. E, segundo, a gente pode finalmente começar a evoluir o nosso nível vampiro. E eu quero chegar no nível 10. Não é que é tráfico, coisa linda, perfeita. Como é que cê tá? E é, Lucardi, voltei, parça. Bom? Vamos, galera. Vortei. Cês tão bom? De qualquer forma, estamos com o nosso tráfico de vampiro. E agora, está no momento da revolução dos vampiros.